Você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, da Gás de Favela da Rocinha, Jacarezi, é tudo nosso. O que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia. Você é matador? E polícia. Só mata policial? E se me perturbar demais, eu mato também. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. Não é brincadeira e mata polícia, hein? Sai fora, né, Paulinho? Sai fora. Eu tô fora desse negócio de polícia, mas é brincadeira, viu? É, tem que se redimir, né, Paulinho? É que eu tô bendo, tá, gato? Entendeu? Mas... Mas é matador? Jamais. Matador só tô de mosca. Um forte abraço.